E aí pessoal do canal Grandecito Novoar, eu estou aqui na casa do meu amigo Eli, vou tomar a criação dele aqui para vocês, escuta, compartilha, ativa o sinal de notificação e bora para o vídeo. E aí a granjãozinha topada do meu amigo aí, mostrar a vocês aqui dentro, o homem tem manejo, não tem espaço para criar, fazer garração. E aí Eli? É a criação aí do homem. Aqui tem quadrado, olha aí a granjãozinha topada, olha aí a granjãozinha topada, olha aí a granjãozinha topada. Olha aí. Olha aí ué. . 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 Porra! Não tem isso com um projeto desse Assim! Esse aqui vem da Paraíba Aqui vem da Paraíba Que balma Qual foi a grande vida? Já aconteceu aí Já aconteceu aí O que eu tinha encontrado era o maior Aí ele queimou o quarto aí Agora é talpado Quantos meses ele durou? Paraíba se tiver Se tiver com seis meses Vou ver Aqui há dois meses começa a cobrir Três meses que eu trouxe ele Ele é mais um copinho Vou pegar uma amarrão dessa para você A gente trocando dois minutinhos aí É doido mesmo A gente veio aqui e já teve negócio Olha aí Vem negócio por aqui Vai para a garanja essa aqui Cuida menino Você vai lá para o nosso Vai lá para o centro de serrinha Maldir muita raça Olha aí Chegando qualidade E é isso aí meu povo Vocês curtam Compartilhem Ative o sinal de notificação E vamos até o próximo vídeo Vem Hélio Até o próximo vídeo Vem hoje aqui Vem em casa do Hélio aí Vem visitar aqui Visitar e levar uma poicada De primeira para massa aí Valeu